Não? Falta o que? Ah, esse ralhinho aqui. Vai aqui, seu pequenino. Os bichos batem mesmo, mano. Seu irmão que bateu em você. Hum, na cara, bicha. Ah não, esse meu safado. Falta você, vem cá. Vem cá, vem cá. Pequeno. Aí. Tem mais ainda. Mais o que? Ah, tem mais um aqui. Hum. Hum. Uma criança, uma anônima. Então, foi que eu cometei um ativo aqui. Ah, tá. E agora? Não sei. Aí tem mais um menino aqui. Espera aqui. Outra cara? Ah, esse aqui. Meu Deus, vou acabar me matando. Ah, tem que quebrar esse aqui. Vou para o outro lado agora. O que eu faço é trabalhar e fazer toys. Isso vai ser fácil. Oh, não, não. Não, não. Você é uma boa lista aqui. Eu tenho um presente aqui. O que é que eu faço? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Roupa de elfo desbloqueada. Nossa, vamos colocar agora. Roupa de elfo? Castelo, a parte branca é... Eu vi na última hora. Obrigado pelo... Ainda bem que eu percebi. A tempo. Espera aí. O que é que eu ia fazer mesmo? Ah, eu ia trocar de roupa. Vamos aproveitar aqui para trocar de roupa. Botar agora essa roupa de duende? Tá maluco? Você acha que eu não vou colocar? Aqui é ganhou, botou. Roupa de duende. Deve ser... Inteira, né? Uniforme assim. Roupa de boxe. Fantasia de... Fala um. Fala de ninja. Frase de elfo. Nossa, vou usar muito. Eita, porra. 260 aqui. Ah. Tem missão para fazer? Não. Cara, vamos aproveitar que estamos aqui. Vamos dormir. Tomei que enche a vida. A vida estava na escena. E só tem aula de dia. E só tem missão de dia agora também. Por exemplo, só ajuda agora para as aulas. Spark. E... E... Ar... Para não ficar um pouco difícil. Ah, deixa eu dar um savezinho maroto. Só para a gente ficar... Safe do safe. E vamos dar. Não, vou te ajudar agora. Eu quero fazer essas missõezinhas. Depois... Vai para frente. Vamos na garagem que pegar a nossa bike. Nossa bike acho que é melhor. Bom... Quebra-nozes. Gostei dessa missão. Lá no colégio. Mas antes de iniciar ela, a gente vai esperar um pouquinho. Começar... Começar a aula logo. Vai ter aula de alguma coisa agora, né? Acho que é as nove e meia que eu posso. Tô indo e pinando. Ai. Olha o russo aqui. Uh! Eu queria beijar uma menina para encher mais a vida. É, está afim? Vai gerar 100%? Cara, se der, mano. É porque eu não vou saber onde estão as coisas 100%. As cardzinhas ligadas para formar aquela bolona. Mas se der, para ter não zerar 100%. Aula de artes. Ah, a aula de artes é tranquilão. Eu queria que fosse de geografia, inglês. É porque a inglesa acabou de se estudar agora. Ah, eles não beijam com essas roupas estranhas, mano. Ah, não estava ligado nisso, não. Caraca, mano. Pode par. Fiz merda! Ah, não. Deu tempo. Graças a Deus. Ah, quase que eu fiz merda de novo. Vê que essa tesoura não corta a linha aqui, né? Ai. Ai. Beleza. Uh! Easy! Ah, não. Acabou. Easy! GG. Com as auto-geografia, vai desbloquear... Desbloqueando lugares. Interessante. Lugares extras aqui? Fazer missões extras, será? Bonificação de... Ah, agora eu ganho mais saúde quando eu vejo as minhas pais. Pior que essa roupa ninguém beija, né? Então... Vamos curtir ela só mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente troca. Pronto. Fizemos a aula. Vamos para a missão. Ah, é uma missão aqui dentro, idiota. Eu não confio a alma aqui. Só... Desculpe-me, você ajuda a essa palestra. Não tem que pegar na sua mão. Mas eu estava realmente cortando. Vamos saber. Você está lá embaixo, gêmeo. Bora de... Quebra-nozes. Ah, uma parceira de música. Oh, Jimmy, lá você está. Eu estou procurando por você. Por que, Sra. Peters? O que é o que acontece? Bom, você sabe como essa missão dos colecionáveis, não é? É um tipo de... Um tipo de espiritual, espiritual, idade apropriado, E o que temos que fazer aqui. É tudo sobre deixar de ir. E ser realmente inocente. Parece um céu, miss. Hum, ótimo. Bem, nós vamos ir na palestra em alguns minutos, Mas o nosso percussão de percussão tem apendicitis. Oh, isso é difícil. Acho que vai ser uma palestra de rítmica livre este ano. Eu acho difícil, mano. O cara está vestido de duende. Só se eu ganhar uma roupa de... Leprechal. Não é aquela roupinha ali, não. Não é que eu estou vendo ali. Não é que eu estou vendo ali. E consegue ser pior que essa mesmo. A vida ou a vermelha, será? O que? Você tem que estar brincando, certo? Oh, vamos lá. Os únicos jovens da minha idade que gostam desse tipo de coisa Endem dançando em musicals ou trabalhando para Hollywood. Por favor. Eu vejo como eu estou brincando? Você quer outro F, garoto? Ok, ok. Eu vou fazer o seu estúpido pageant. Você sabe, para um hippie, você é uma mulher real. Um hippie, você é mulher. Oh, isso é amor, Jimmy. Oh, e tem uma outra coisa. Você vai ter que usar... ...este. Agora eu sei que você está brincando. Não, não vou nem reclamar a roupa que você está vestindo aí. Isso aí é terça-feira para você. Tenho um coração. Eu vou parecer como um morro completo em frente da toda a escola. Bem, na minha opinião, você vai parecer como o herói que salvou a pageant. Sim. Bem, não é a sua opinião que eu estou preocupado. Você vai ficar tranquilo. Pior que a vermelha, mano. Que diabos será? Essa foi a roupa que ela está usando ali. Que está horrível a dela. Um crime cometido. Olha a mão. Isso aí é nova, né? Não tem no bolo normal, não. O PS2. E agora, para uma verdadeira louca, eu dou-lhe um medley. Isso aqui. Meu Deus. Olha o bigodinho. Olha o bigodinho, mano. Está parecendo um mexicano. Essa boquinha vai ter. Meu Deus. Eu tenho que fazer o quê? Que eu não faço a menor ideia dessa missão. Ah, é tocar? Não, calma aí. Eu não sei onde é para tocar. Ah, é aqui. É no... Calma! É no teclar, mano. Tem umas coisas que é para fazer no teclar. Não sei por quê. Olha, parece um joystick. Ah, perfeito. Quase um... Quase um... Quase um... Perfeito! Não estou conseguindo nem olhar o cenário, quer? Porque eu estou vendo que tem uns maluquinhos dançando ali. Meu Deus. Olha a dancinha desse cara, mano. As florzinhas. Eu vou estar aqui igual a mim. Colado em mim. Ele não faz nada. Mal bate aquele negócio. Eu sou a banda inteira, praticamente. Time dos teclados. Acordou na lei de borboleta. Agora que eu vi, mano. Parece aquela lagarta lá do Vira de Insetos. Tá ligado? Eu sou uma bomboleta. Eu sou uma bomboleta. Caraca, calma. Eu não sei se você é do Papai Noel. Ai, ai, ai. Na verdade, aquela do Papai Noel. Eu acho que eu tinha visto em algum lugar. Quero me saber. Algum trailer. Do... Colosship Edition. Agora reconhecemos. Que música gigante. Meu Deus. Vou me matar. Que música gigante. Alguém tire-me daqui. Pelo amor... De... Deus. Acachou certinho, velho. Ai. Tem mais não. Pelo amor de Jesus. Eu prefiro ficar dançando ali. Que nem um... Mogololóide. Não. Calma aí. Não tô vendo. Meu Deus. Meu Deus. Outra música. Caro pra chuchu. Como é que eu faço. Pra limpar meu... Corpo. Não faz mal. Não faz mal. Limpa o jornal. Ah, eu errei o último. Ai, Jesus. Obrigado. Alguém. Evite pila. Por isso. Medina Messias. 50. O vexame desse. Já não pego mais nenhuma menina no colégio. Depois disso. Traje de quebra-nozes desboteado. Ah, vou colocar esse traje. Não entendo por que você ia usar isso na sua cabeça. Preciso colocar esse traje. Quer dizer, é o mesmo que eu usei agora? Se for o mesmo que eu... Eita, sai no meio, menino. Oxe. No meio do colégio. Calma aí. Calma, calma, gente. Calma. Tenho paciência. Parece um... Pera aí, eu fui exemplar. Não errei nada. Traje de customizar. Ah. Meu Deus. Cadê, mano? O quebra-nozes. Aí. Meu Deus. Ah, eu preciso andar com isso. Pelo menos por um dia. Vou até dar um save aqui. Já estamos aqui, né? E vamos para a próxima missiã. Renovar aqui os bagulhos. Rudy, o Papai Noel de Nariz de Vermelho. De novo esse cara? Vou ter que ajudar, mano? Mendigo é chustado, né? Problema da prefeitura, né? Meu não. É demais essa cidade. Perigosa. Essa caça branca de lycra. Colado. No meio que eu estou passando. Opa. Acho que é pra cá, não vê. Opa. Ah, esqueci da aula, mano. Ginásio. Calma aí. Vamos priorizar as aulas, mano. Porque agora está tendo duas. Eu me esqueci. Uma de manhã e uma de tarde. Tá.